Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal, o Gustavo Machado. Bom pessoas, como vocês já devem saber, no último vídeo do canal eu compartilhei com vocês que eu tenho a síndrome de Tourette. E muita gente ficou surpresa, meio em choque, eu entendo, é normal. E surgiram algumas dúvidas para algumas pessoas que querem entender um pouco mais como é que funciona, o que é e como é que funciona em mim também. E aqui estou eu hoje para responder essas dúvidas, essas perguntas que vocês têm sobre a síndrome de Tourette. Essa semana eu postei uma caixinha de perguntas nos stories do meu Instagram, pedindo para vocês mandarem perguntas sobre a síndrome e coisas que vocês gostariam de saber sobre isso, que eu responderia nesse vídeo aqui. E se você não me segue no Instagram, quer me seguir, está aqui, Gustavo Machado que está aqui na tela. Me segue lá porque tem conteúdo exclusivo que sai por lá, eu atualizo vocês sobre os vídeos, etc, tudo por lá, beleza? E antes de tudo, mais uma vez eu queria agradecer a vocês por todo o apoio, pelas mensagens de carinho que eu recebi de várias pessoas. Muita gente me incentivou, me apoiou, me abraçou. Eu me senti bem acolhido, bem amado por vocês e isso fez total diferença para eu me sentir bem e compartilhar isso com vocês, beleza? Agora sem mais delongas, bora responder essas perguntas de vocês. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, beleza? Começando aqui pela Gabi Campos. Você tem tiques frequentemente ou só mais quando está ansioso? Eu vou deixar esse, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Quando eu estou gravando é quando eu mais tenho tiques, eu acho. Mas respondendo a pergunta da Gabi, eu tenho o tempo todo, todos os dias, o dia inteiro. Só que quando eu fico mais ansioso, eu tenho com mais frequência, fica pior. Quando eu estou muito ansioso, estressado, nervoso e tal, eu começo a ter muitos tiques. E também quando tem pessoas ao meu redor. Quanto mais pessoas perto de mim, mais, não sei se é nervoso que eu fico, sei lá, quanto mais gente perto tendo contato comigo, mais eu faço também, mais me dá vontade de fazer. Mas basicamente eu tenho todos os dias. Só que como eu moro sozinho, né, no dia a dia, eu fico sozinho em casa, assim, trabalhando e tal, eu tenho menos, eu tenho bem pouco, na real, assim. Depende do dia. Tem dia que eu acordo bem, quase não faço. Tem dia que eu acordo atacado e faço o dia inteiro, mesmo sozinho. Depende do dia. David Souza perguntou, Como sua família reagiu ao saber que você tirou esse peso compartilhando com o seu público? Eles ficaram um pouco tristes, né, quando souberam do diagnóstico. É normal, eu acho que eu também ficaria na posição deles, no lugar deles, assim. Em ver isso, num filho, eu acho que, sei lá. Mas eu acho que eles perceberam que me fez bem ter compartilhado isso, ter exposto. E, sei lá, eu acho que eles ficaram felizes por conta disso. Guilherme Winchester Potter perguntou, Já aconteceu de você ter a síndrome de Tourette em algum lugar público, como cinema, loja, etc? Sim, eu tenho em todos os lugares, o tempo todo. E como eu falei, quando mais pessoas ao meu redor, mais vontade eu tenho de fazer tiques. E eu tenho até um caso para compartilhar. Por exemplo, eu tenho um tique que é de cantar a música do Ghost. Aquela música. Oh, my love, my darling. Tá ligado essa música do Ghost? Aí teve um dia que eu fui no mercado, passando as compras, assim, no caixa, e a mulher perguntou. É débito ou crédito? Aí ela ficou me olhando, eu fico olhando para a cara dela. Aí eu, débito. É um método novo de pagamento. Tem um crédito, tem um débito, tem um Pix e tem um... Tá aí na CBJR, Charlie Brown Jr. Sua síndrome é do mesmo nível da do Psyl? Você pega os tiques dele? Não, a síndrome do Psyl, o grau dele é maior que o meu. Ele tem uma síndrome mais forte que a minha. E quando eu estou com o Psyl, eu fico mil vezes mais agitado. Eu acho que as pessoas que têm a síndrome têm isso. Um pega tique do outro e quando vê outro fazendo, estimula a gente a fazer também. Então, quando eu estou com ele, eu faço um monte de tique. Eu até xingo de vez em quando, sabe? A Turete fica num estágio que eu não fico normalmente no dia a dia sozinho. Eu não cheguei a pegar nenhum tique definitivamente dele, eu acho, que eu me lembro assim. Mas quando eu estou com ele, eu faço muito tique. Muito tiques que eu não costumo fazer normalmente. Então, várias vezes eu já deixei de sair com as pessoas que me chamavam, meus amigos e tudo mais. Porque eu estava num dia atacado da Turete, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro e estava estressado. Eu sabia que se eu fosse para a rua, eu ia começar a fazer muito tique, eu não ia conseguir controlar. Então, eu inventava qualquer desculpa e ficava em casa, sabe? Fazendo em casa sozinho. Mas para algum evento, tipo, especificamente um show, alguma coisa assim, não. Mas já deixei de encontrar as pessoas várias vezes por causa disso. O Daniel Souza Carr perguntou Como você descobriu que tem a síndrome de Turete? Então, eu faço os tiques desde os meus 6 anos de idade, por aí, desde quando eu era uma criança. Então, eu comecei a desenvolver desde cedo, desde sempre, assim que eu me tento por gente, sabe? Aí, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a questionar o porquê que eu fazia tanto cacuete, tanto tique o tempo todo. Porque eu sempre aprendi a ouvir dos outros que era cacuete. Ah, mania, cacuete, para de fazer isso que você consegue. Só que eu percebi que quanto mais eu tentava parar, mais dava vontade de fazer. E aí, eu só joguei no Google assim, é cacuete. E aí, na hora apareceu o síndrome de Turete, eu comecei a ler vários artigos sobre isso, várias pesquisas e tal. E aí, eu conheci o canal da Lola, que se chama Palola, o canal dela, se eu não me engano. Que ela tem também a síndrome, é uma youtuber que tem, a Turete. E ela fez um vídeo contando a experiência dela e tudo mais, como é que funcionava. E eu me identifiquei 100% com aquilo. E aí, eu comecei a entender, perceber que eu poderia ter isso. E aí, se passaram aí 3, né, 4 anos até hoje, que eu tinha essa desconfiança de que eu tinha. Tinha quase certeza, na verdade, só não tinha o diagnóstico. E aí, esse ano, eu fui ao médico, fiz vários exames e tal. E fui diagnosticado com a síndrome, ele me deu o laudo lá e tudo mais. O imitador FF perguntou. Ela te atrapalha no seu trabalho ou na hora de fazer as suas imitações? Tipo assim, em relação a trabalho, tipo, de edição e tal. Não me atrapalha em nada, não me atrasa em nada. E pra imitação, só quando eu vou gravar. Qualquer coisa que eu for gravar, eu tenho que tirar um tempo pra fazer os tics assim e repetir várias vezes. Seja falando pra câmera, seja imitando alguma coisa. Eu tenho que repetir algumas vezes, porque eu faço uns tics no meio, às vezes assim, e tenho que refazer. Mas tipo, só por estar gravando, né? Pela imitação em si. Lurient The Dream perguntou. Como se desenvolve essa síndrome? Então, a síndrome, ela ainda não tem uma causa encontrada, assim, definitiva. Só que existem estudos avançados que dizem que a maioria das pessoas que tem, ou pegaram por algum trauma na infância, ou por genética, por ser algo hereditário. Mas ainda não tem causa confirmada. Portanto, não tem cura também, entendeu? O João XZ perguntou. Você controla muito bem os seus tics ou o seu tipo de síndrome é que tem menos efeitos? Manda salve. Salve, João. Então, meio que um pouco dos dois. Eu passei a minha vida inteira disfarçando, escondendo isso. Então, eu fiquei profissional, virei um expert em disfarçar tics. Mas a minha síndrome, até recentemente, sempre foi leve também, então me permitia isso. Se eu estivesse no nível do psiu, por exemplo, eu não conseguia disfarçar tão bem. Tanto é que ela piorou e eu tô fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Mas sempre disfarcei muito bem, ninguém percebia. Inclusive, em breve sai meu masterclass aí de como disfarçar a Tourette. Brincadeira. E isso é uma coisa que você pode ter certeza que todo mundo que tem a síndrome faz muito bem. Disfarçar. Por exemplo, eu tenho um tic que ia disfarcer assim, pra trás. Quando dá vontade de fazer, eu tô em público e não quero que as pessoas vejam, eu faço assim. Aí eu já, opa, já longo, fingo que é uma dor no pescoço, coisa do tipo, entendeu? Alison Castro Jr. Ela é qual nível em você? Ela sempre foi o nível leve em mim, mas agora tá entre o leve e o médio. Tá mais pro médio agora. Dope KND perguntou. Com todo esse apoio que você sabe que tem agora de nós, pretende se soltar mais pra fazer os tics? Sim. Na verdade, esse foi o intuito do vídeo que eu fiz sobre a Tourette. Não pros vídeos aqui do YouTube em si, porque aqui eu corto, eu edito e eu não vejo necessidade de colocar isso nos vídeos, né? Não agrega em nada. Mas eu faço lives toda segunda, quarta e sexta na plataforma roxinha de lives. 9 horas da noite. Se você não me segue, Gustavo Machadog, se quiser seguir por lá. E lá é brabo. Lá são, tipo assim, 3, 4 horas de live que eu faço e passava essas horas todas me controlando, fazendo live. E era torturante. Agora em live eu não vou mais me segurar, vou fazer os tics, vou falar o que eu tenho que falar, fazer o que eu tenho que fazer. E me sinto mais livre pra poder fazer isso ao vivo. Porque até então eu sempre me segurei ao máximo, entendeu? E por último, Thailine Vitória Silva. Qual é o tic que você não gosta e o que você mais faz? Atualmente o que eu mais faço é isso do pescoço e também de levantar a sobrancelha. Assim, eu faço isso o dia inteiro, o tempo todo. E é muito desgastante que eu chego no final do dia com o pescoço doendo demais. E com isso aqui, tudo dolorido, com a testa dolorida, com os músculos daqui, sabe? Inclusive esse tic do pescoço me ajudou a ganhar uma hernia aqui na cervical. E assim, o que eu menos gosto, eu não gosto de nenhum, né? Se parar pra pensar. Mas é que eu tenho um tic de fazer o dedo do meio, de mandar o dedo do meio às vezes. E é meio complicado você estar conversando com a pessoa aqui. Assim, do nada, vrou! Pra você aqui, tá ligado? Mas tudo bem, a vida que segue a gente vai vivendo, não é verdade? Bom, pessoas, mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, inscrevam-se no canal. Compartilhem com seus amigos em suas redes sociais. Vamos mostrar pra mais pessoas sobre a síndrome de Turet. Manda esse vídeo aqui, o vídeo passado também, pra eles conhecerem. Minhas redes sociais estão aqui na tela, me sigam por lá. Tem na roxinha, tem no TikTok, tem no Twitter, tem no Instagram. Conteúdo exclusivo. É tudo Gustavo Machadog. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se tem alguma pergunta pra fazer, se querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo aqui de perguntas e respostas sobre Turet. Enfim, acho que por enquanto é isso. Valeu!